Frente a Frente está de volta com o assunto do preconceito e hoje com a presença do sociólogo Edilson Amaral Nabarro, vice-coordenador de acompanhamento do programa de ações afirmativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para entrevistá-lo convidamos o repórter da Rádio Gaúcha Cristiano Golar, o jornalista Clóvis Victoria Júnior da Assessoria do Sindicato dos Bancários e Emir Silva, membro do Movimento Negro Unificado e da executiva nacional do movimento A Nossa Luta Unificada. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com barra frenteafrenteetve. Lá você tem mais informações sobre o programa e também as edições passadas do Frente a Frente. Coordenador, além das políticas de acesso à universidade, também existem políticas de cotas hoje em concursos públicos. Como é que o senhor vê também mais essa política? Está tramitando lá na Câmara o projeto da Presidente Dilma, que cria 20% para reservas de vagas ao declarar dos negros em toda a estrutura da lição direta, indireta, autarquias e empresas públicas. Aqui no Estado uma lei estadual já existe também, né? Já está aprovada desde 2012. Então, essas medidas de cotas no emprego são indispensáveis para completar o ciclo dessas políticas compensatórias, né? Então, uma grande massa de estudantado negro vindo das cotas nas universidades, institutos federais e também do ProUni. Tem fenômeno ProUni também que do total de 360 mil de diplomações que já houveram no ProUni desde a sua implantação, 60% são de negros. Talvez aí seja um fator também da não ocupação de todas as vagas nas unidades públicas de cotas, porque há um direcionamento para o ProUni, né? Que é na escola privada. Então, tem que haver a necessidade de que esses alunos tenham condições e oportunidades para ingressar no mercado. Então, essa reserva de serviços públicos é indispensável. E aí ela complementa o ciclo de políticas de mesma natureza, que tem algumas políticas que devem ser associadas. Tem políticas públicas para combater o preconceito. E eu diria que uma delas é a LES 1639, que é para atuar do ponto de vista das escolas públicas, da visibilidade para a história do negro. Isso são políticas de consequências não econômicas. Eu não diria que são simbólicas, mas são necessárias para tu estar trabalhando simultaneamente em dimensões que se complementam. Combater o preconceito e melhorar na condição da autoestima do negro. E tu remove isso por medidas pedagógicas, pela cultura, pela informação e pela história. Inclusão escolar no ensino superior é para adotar as famílias negras de capital escolar, que é o pressuposto para a competitividade no mercado. E a medida do emprego é a medida que complementa a necessidade de reduzir desigualdades raciais. Então essas são indispensáveis porque são de natureza igual. Eu queria voltar rapidinho à questão da URGS, porque a URGS foi uma das últimas universidades públicas a adotar a política de cotas, em 2008. A última leva de universidades, as universidades do Nordeste, foram na frente. Hoje a Universidade Federal do Amazonas, já desde 2010 ou 2009, se não me engano, já usa o Enem como a nota por ingresso, a universidade, o vestibular da URGS. É claro que a gente sabe que estruturalmente o sistema do ensino brasileiro tem 10% de vagas públicas. Então o vestibular é imprescindível, que é até um certo ponto um absurdo. E uma outra questão que o senhor comentou, duas coisas. Em 2008, os primeiros três negros que entraram na medicina da URGS entraram em quatro anos de vestibular. E eu sei que em 2008 houve um processo no Ministério Público Federal aqui de racismo contra dois indígenas da medicina. Foram chamados de muquiranas, aquela coisa lá. Então a minha pergunta é bem de projeção dessas coisas. A gente também sabe que os negros têm pré-selecionado os seus cursos. Quer dizer, os cursos que são mais concorridos, os cursos de engenharia, eles não conseguem entrar por várias razões. Porque, claro, o ensino público brasileiro que precede o ensino superior, ele não ensina matemática, química e física, que tem maior peso nesses cursos. Outra questão é que não há cursos noturnos de engenharia. Só tem uma engenharia que é a mais fácil, que é a engenharia cartográfica. Então eu pergunto, a Universidade Federal, em função disso, não vou nem contar o processo de passagem para 10 anos das cotas, que eu me lembro que era dia 3 de agosto de 2012, e se renovou apenas, digamos, a tese que venceu no consumo foi que vamos mexer em apenas uma variável, vamos aumentar para 10 anos a validade das cotas. E, 20 dias depois, já 26, é promulgada a Lei 7.211, que diz, a partir de 2016, são 50% das vagas. E a URGS não teve... E até 2016. Até 2016. Eu pergunto, e sem contar que teve a Resolução 19, que, enfim, os alunos negros têm mais dificuldade, e os cotistas, porque trabalham, e a universidade não tem cursos noturnos. No horizonte dessas mudanças que a lei impõe, a partir daqui a dois anos, ter 50% das vagas, a URGS tem condições de ampliar o número de vagas, como até agora não vem ampliando desde 2008? Até complementando essa pergunta, professor, já que nós já vencemos o mérito da adoção das vagas para estudantes negros nas universidades, o próximo passo seria a qualificação desse programa. Como que a URGS está trabalhando isso? Eu vou complementar também, dentro de uma abordagem que o senhor fez há pouco, da Associação de Políticas Pedagógicas nas universidades, e o Clóvis tocou no assunto de que várias universidades federais já assumiram o Enem totalmente, a adesão total. O Enem não se zoa ainda. Pois é. Mesmo com essa decisão do Conselho Universitário, de aderir um percentual a partir de 2015, qual a sua opinião sobre a adesão total do Enem pela URGS? Bom, em primeiro lugar, Victor, a URGS não foi uma das únicas a aderir. A primeira universidade pública que aderiu à Política de Cotas foi a Estadual do Rio, em 2003. Quando nós aderimos à Política de Cotas, a partir de 2008, havia uns 40 e poucas universidades públicas, entre estaduais e federais, que adotavam a Política de Cotas foram várias modalidades. 30% de cotas sociais com subcota racial que o URGS adotou a partir de 2008 foi uma grande vitória nossa e maior do que muitos modelos que tinha no Nordeste. Tem universidade no Nordeste, com uma densidade grande de presos e parques, só adotou a partir de 2012. Então, se tem a impressão, se nós estamos atrasados, não. Foi no momento que foi possível as condições políticas para adotar. E numa circunstância extremamente dificultosa. A URGS, pela sua natureza, é uma universidade que criou muitas resistências internas. Nós não imaginávamos que poderíamos ser vencedores no consumo. Então... Chegou esse ponto mesmo de ter as cotas estarem ameaçadas em certo momento? Claro. Em 2007, houve até ação judicial para impedir a reunião do consumo. Então, foi com o reconhecimento que temos que fazer agora da atuação do reitor, que a universidade quis. Houve uma cumplicidade da alta. E a administração, sem isso, nós não seremos vencedores no consumo. Quanto à ocupação de vagas reservadas, desde 2008, todos os 30% são ocupados. Sim, mas não por negros. No primeiro, em 2008 a 2011, 7,5% de negros entraram na universidade com vagas reservadas de 15%. Das 845 vagas disponíveis para autodeclarar os negros em 2014, foram ocupados 658, que é 76% das vagas possíveis. Esse índice 76% é grandemente maior do que o índice Brasil de ocupação. É que a URSS tem um sistema de vagas que são repassadas por uma modalidade ou outra, não é? Sim, não, não. Eu estou me referindo só às vagas para negros. De 845 possíveis, 658 foram ocupados, que representam 76%. Qual é que é o percentual do Brasil? É menos de 40%. Eu tenho os dados da Estadual do Rio, que começou em 2003, eram 54% os cotistas no confronto com não com cotistas. Houve um declínio que em 2003 é 20%. Então, nós temos que comemorar os nossos índices alcançados aqui em um Estado que tem 16% da população negra. Bom, há muita coisa a se fazer ainda. Quanto às políticas de permanência, nós temos que fortalecer e igualizar, que, independentemente da modalidade de ingresso, todos possam estar se formando em tempo mínimo e em tempo médio. Mas um fenômeno interessante, que ocorreu a partir de 2012, que houve um aumento considerável de ocupação total de cursos de competitividade alta. A medicina, no caso, não é? Mas resultado também de uma mobilização do próprio EDC da universidade. Não, isso foi... De um ajuste até na forma de ingresso. Isso, então, isso permitiu que a grande maioria dos cursos de ocupação total fossem cursos competitivos. Então, o que surpreende é isso. Tem vagas sobrantes não ocupadas nos cursos de densidade baixa. Então, é interessante isso, porque os pretos e pobres estão se oportunizando, na medida compensatória, para ir em cursos de competitividade no mercado. Para ter uma ideia, no direito, que eu já havia informado, todas as vagas são ocupadas desde 2012. Nas engenharias também. Em relação a essa medida de inclusão sobre o alargamento do número de vagas, com o REUNE, o REUNE coincidiu com a política de cotas. O REUNE, esse programa de reestruturação e expansão das universidades, teve duas centralidades. Uma, interiorizar. Um número enorme de institutos federais foi criado no governo Lula. E um grande número de universidades. Aqui no Rio Grande do Sul foi criada a Unipampa, que preenche dez regiões da fronteira sul. Bom, então, o perfil do nosso REUNE foi aumento de vagas, aumento de cursos. Nós pulamos há dez anos atrás, cinquenta e poucos, desculpa, 89 cursos e cursos noturnos. Sim, sim. Porque o reitor Carlos Alessandes se referia que nós temos que privilegiar a categoria do trabalhador aluno, que era uma categoria não muito própria das universidades públicas. Então, ocorreu um grande número, não na situação ideal ainda, de cursos noturnos. E teve um curso inusitado que só tem aqui em uma outra universidade, que é o Donto Noturno. Isso é um grande avanço mesmo na saúde, é verdade. Os cursos noturnos são um instrumento complementar a viabilizar o ingresso de negros e pobres da escola pública. Verdade, verdade. Não no nível ideal, mas muito maior. E os resultados de ocupação de negros são totais nos cursos noturnos. As ciências contábeis noturnas e a administração noturnas são vagas que são ocupadas. Nós não sabemos qual é o perfil desses alunos. Isso aí é um dado interessante. Que talvez seja... Tem muita gente, muitos cotistas negros entrando em história, né? A história tem sido... Acho que tem mais. Mas sobre esses cursos noturnos, eu acho que são alunos que estavam com a trajetória acadêmica interrompida nas universidades privadas e vieram para as cotas. Porque, aparentemente, são alunos de uma faixa etária maior do que a média que entra, né? Que o grosso dos universitários agora, independente da modalidade de ingresso, é até 24 horas. Sim. Professor, mas levando em consideração todos esses avanços, nós já temos a determinação federal estabelecendo a reserva de metade das vagas nas universidades para cotas sociais. Embora esse prazo só vence em 2016, a URGS, que está num estágio avançado já de adoção dessas políticas, vai deixar até o último minuto, até o último prazo, para adotar 50% das vagas?